Aí peraí rapidinho, IRD, a xereca delas parece até que vai pro lado short, papo reto, uma rebolação filha da puta, olha como é que elas ficam, puta que pariu Sexo agressivo, sexo agressivo, piroca na pute, por menor que é envolvido, sexo agressivo, sexo agressivo Relaxa, você nega pra força da via, safada, ela sempre faz isso, olha o bagulho, já fica sério, barnavinha, que cano, que isso? É louco, 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 é louco Mariga em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha que com a nossa sereia, novinha safada não tá cheio de tesão Pede ali a luta da maconha, perda atenção ela quer compromisso Ela joga ser nega pra posse, novinha safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica sério, mas novinha que quer no que é isso É louco, é louco, é louco, é louco É louco, é louco, é louco, é louco, é louco A CIDADE NO BRASIL